Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta segunda-feira, 25 de setembro, Vitória Mello. CODAB convoca quase 2 mil candidatos para enviarem documentação de habilitação em programas habitacionais. Já já eu trago todos os detalhes, Kenzo. Obrigado, Vitória. Aqui na nossa terceira tela a gente mostra para vocês o nosso mosaico de trânsito com as principais vias do DF. Vou aumentar essa imagem aqui da câmera da EPNB, a câmera do DR. Esse trânsito mais carregado aqui que vocês estão vendo, à esquerda do vídeo, são os motoristas que seguem no sentido Riacho Fundo, o balão do Riacho Fundo. Pode reduzir essa tela aqui para a gente mostrar para vocês. A EPE agora na altura da linha férrea, na altura da floricultura ali, são os motoristas que seguem no sentido Gama, Santa Maria, Valparaíso. Trânsito fluido, mas bastante carregado. Já já eu mostro as outras duas telas para vocês, porque agora tem outros destaques importantes. Crescem os casos de importunação sexual contra mulheres. As vítimas relatam abusos assustadores. Motorista sem habilitação e bêbado atropela cinco pessoas de uma mesma família em Lusiana. Acidente grave na estrada de Anápolis. Caminhão perde o freio e atinge outros 17 veículos. Deixa três mortos e pelo menos 11 feridos. Atenção você que gosta de tomar aquele cafezinho. O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de oito lotes de café torrado. Setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Quais os sinais que as pessoas apresentam e os cuidados que todo mundo deve ter? Tá quente, fervendo. O que as pessoas têm feito para aliviar esse calorão? Em algumas regiões do DF, choveu nesta segunda-feira. Tá caindo churro, né? Turminha boa aqui no DF, né? Já estamos no ar. Vamos logo dar uma olhada no trânsito, como é que está a volta para casa ao vivo nas câmeras do DR. A gente já mostrou para vocês a EPNB na altura do Riacho Fundo. Já mostrou também a Épia na altura da linha Ferre. Olha só como está o trânsito bastante carregado aqui na Épia. Vamos abrir imagens agora para vocês aqui do Eixão Sul. Olha só como é que está o trânsito no Eixão Sul. Trânsito pesado no Eixão Sul, hein? Muitos carros na pista, mas sem pontos de retenção, sem registro de acidentes também. Trânsito está fluindo, mas bastante pesado. Muitos carros na pista, então, na saída sul da cidade. Vamos para a saída norte agora? Outro ponto aqui. Na saída norte, o trânsito está bem melhor, viu? Fluindo muito mais, sem pontos de retenção também, mas com menos carros na pista, então, na saída norte, na altura da quadra 206 norte. Vamos reduzir essa tela aqui para vocês. É claro que a gente vai falar de tudo isso aqui ao longo do jornal e você está aguardando também para fazer alguma perícia do INSS. Então, fica aqui com a gente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, porque os servidores do INSS começaram a ligar para os segurados que aguardam perícia. Há mais de 45 dias, o governo está concentrando os esforços para substituir o procedimento por apresentação do atestado médico, para dar mais agilidade no processo. E ainda, vamos falar também desse calorão que está fazendo, hein, pessoal? Tem feito nos últimos dias esse calorão, então, já choveu, inclusive, em algumas regiões do DF. Vamos ouvir? Chega, a gente sente na voz, né, do telespectador aí o alívio do calorão. A gente volta já, já, pessoal. Sete horas agora e... Cadê o meu relógio? Trinta e dois minutos. A gente está de volta agora, seguindo direto com o noticiário para vocês e trazendo a informação que cinco pessoas de uma mesma família foram atropeladas por um homem em Lusiânia. O motorista dirigia sem habilitação e embriagado. Jorge Ezequiel, de seis anos, está internado em estado grave no hospital de base, embrapelados por esse carro. A família mora a cerca de duas quadras aqui do acidente. O menino tinha acabado de pedir para a mãe para que eles fossem até o supermercado que fica naquela esquina ali, cerca de 150, uns 200 metros daqui. Mas antes que eles chegassem até o local, o motorista teria vindo e, nesse ponto aqui, acabou atropelando os quatro pelas costas. Segundo testemunhas que ouviram o barulho do acidente, uma batida muito forte. Barulho grande, de latão, assim, tipo de portão, que eu acredito que foi o carro em alguém ou no carrinho da criança, porque eles foram arremessados lá longe. Já que Elia, a tia de Jorge, estava logo à frente do sobrinho e também foi atingida. Quando eu caí no chão e eu olhei para trás, minha irmã já estava com o meu bebê no colo, com o bebê dela também, e virando o Jorge. Quando o Jorge virou, ele já voltou enrijecido. Segundo ela, o motorista só parou porque o pastor dessa igreja o reconheceu e impediu a fuga. Eles foram levados para a unidade de pronto atendimento no mesmo carro que os atropelou. O veículo tinha apenas um banco e, segundo a polícia, apresentava falhas mecânicas. Neykson de Araújo Neto, de 31 anos, foi preso em flagrante. Ele não tinha carteira de habilitação e, ao passar pelo teste do bafômetro, comprovou a embriaguez. Ele deve responder por embriaguez ao volante, lesão... Olha, dois cães da raça Pitbull fugiram de uma casa e atacaram uma cachorrinha da raça Shih Tzu, lá em Samambaia. O Fernando Jordão vai conversar ao vivo com a gente para trazer todos os detalhes dessa notícia. Fernando, muito boa noite para você. Conta tudo para a gente. Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha aí em casa. Um caso triste, né, Kenzo? Essa cadelinha da raça Shih Tzu estava dentro da casa dela na manhã de domingo, né, ontem, por volta das seis e meia da manhã, quando esses dois Pitbull chegaram e a atacaram por dentro da grade. Ela estava dentro de casa, trancada, e foi atacada por esses dois Pitbulls. Acabou, infelizmente, perdendo duas patas, uma traseira e uma dianteira. O dono dessa cadelinha chegou a tentar afastar os Pitbulls com um cabo de vassoura, mas não conseguiu. Foi só um vizinho com um pedaço de ferro que conseguiu afastar os animais. O dono dessa casa é irmão de uma policial militar. Aí ele ligou para a irmã dele e eles, então, localizaram o dono dos Pitbulls. Foi todo mundo para a delegacia e esse dono dos dois cachorros disse que eles teriam fugido ali do canil durante a madrugada sem que ele percebesse e que é a primeira vez que isso acontece. De qualquer forma, ele vai responder por omissão na cautela na guarda de animais. Ele se comprometeu a arcar com as despesas veterinárias e a comparecer em juízo. Volto com você, Kenzo. Obrigado, Fernando. E na sexta-feira também teve um outro ataque lá em Ceilândia. Os cachorros também saíram dos Pitbulls e acabaram atacando os cachorros menores ali na rua. Obrigado, viu, Fernando, pelas informações. E olha, nos seis primeiros meses do ano, os casos de importunação cresceram 25% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente tem relato de dois casos recentes. Um deles que aconteceu no último fim de semana. A vítima, que é moradora de Sobradinho, contratou os serviços de uma montadora de móveis para transportar uma televisão. Quando o funcionário chegou ao local, os assédios começaram. O homem elogiou o vestido dela e depois a cor da pele. Em determinado momento, ele começou a falar que eu estava cheirosa, começou a falar do meu vestido, que o meu vestido era muito bonito. E eu se conversando, assim, sabe, falando que eu era uma morena da cor do pecado. E eu sempre se conversando. Ele terminou de fazer o serviço, pediu um copo de água. E aí ficou falando que ele gostava muito de conversar comigo, que ele gostava muito de estar nesse caminho. Mas, assim, eu nunca tive nenhum tipo de libertinagem com ele, nenhum tipo de intimidade, nada fora de trabalho, sabe? É sempre que eu tratei somente os serviços dele. A mulher relatou ainda que o funcionário da montadora pediu um copo d'água e se aproximou, chegando a perguntar se ela estava sem peças de roupa íntima. Eu fui lá pelo copo de água, quando eu vi ele estava atrás de mim na cozinha. Ele falou assim, deixa eu cheirar seu pescoço, deixa eu cheirar seu pescoço. Eu falei, você está ficando doido, você sai de perto de mim agora, sai de perto de mim agora, agora. E aí ele foi, tomou o copo de água, eu fiquei, assim, muito nervosa, fiquei com medo, assustada, até porque ele é bem grande, sabe? Eu sou alta, mas eu sou bem menor que ele. E aí ele foi e ficou falando, ah, mas o que que tem, só um cheiro, você está sem calcinha. Fala pra mim se você está sem calcinha. Ele viu que eu fiquei nervosa, sabe? Eu sentei na cadeira da sala, aí ele veio e pediu desculpa, falou que não queria que eu contratasse mais o serviço dele e tal. Eu falei, não, tá, tá bom, tá bom. Depois do ocorrido, uma conversa no WhatsApp entre a vítima e o montador aponta que a moça diz que o serviço orçado em 40 reais deveria ter sido gratuito devido ao assédio. O suspeito envia o comprovante da devolução do pagamento. A vítima questiona, o que te levou a crer que poderia me assediar dentro da minha própria casa? E o homem pede desculpas. Já foi feito contato com esse autor, ele não possui passagens pela polícia, ele se dispôs, ele virá à delegacia para prestar suas informações, mas realmente um fato lamentável que pode sim configurar um crime grave. Outro caso de importunação sexual foi registrado no último sábado em um bar de Águas Claras. Segundo a vítima, ao tentar ir ao banheiro, foi abordada pelo suspeito que a agarrou à força. Um cara que se aproximou de mim e acabou pegando na minha bunda e eu não me senti confortável diante da situação, ainda mais por passar por uma situação que exige muito machismo impregnado. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que houve aumento do número de casos de assédio no Distrito Federal. De janeiro a junho de 2022, foram registrados 283 casos. No mesmo período deste ano, foram 356 ocorrências. 27% desse total aconteceu na casa das vítimas. É importante que as denúncias sejam feitas para que a polícia faça uma análise bem aprofundada e veja se esse homem que assediou, que importunou hoje, ele também não praticou essa conduta de forma reiterada no passado, para que ele responda por todos os crimes que possa ter cometido. É importantíssimo denunciar, então. Mulheres, atenção, hein? E olha, acidente grave na BR-414, pista entre Corumbá e Anápolis. O repórter José Américo tem as informações. Oi, Kenzo. Boa noite para você. E para você que está em casa também, três mortes ocorreram lá mesmo, no local do acidente. Duas das vítimas seguiam em um carro que ficou bem retorcido, destruído mesmo pela imagem, a gente consegue perceber. Uma criança não resistiu aos ferimentos, morreu também nesse trecho da rodovia. Treze pessoas foram socorridas por equipes dos bombeiros e SAMU para o Hospital Estadual de Anápolis. E há pouco foi confirmada a quarta morte desse acidente, que aconteceu hoje no finalzinho da manhã, no quilômetro 419 da BR-414, em Anápolis, no centro aqui do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista de uma carreta teria perdido o freio numa descida. A pista estaria funcionando em pare e siga e ele não conseguiu evitar a batida. Foi um engavetamento que envolveu 18 veículos aqui em Goiás. Kenzo, eu volto com você. E olha, atenção você que gosta de tomar aquele cafezinho, hein? O Ministério da Agricultura determinou o recolhimento de oito lotes de café torrado dessas marcas aqui que a gente vai colocar na tela para vocês. Vamos ver aqui? Será que a gente consegue mostrar aqui para o pessoal de casa? Essa tela com os... A gente tem as oito marcas, né? São as oito marcas que foram vistoriadas. Agora sim, está aqui os cafés que foram recolhidos. Dessas marcas. Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balairo, Bico de Ouro, Bico de Ouro, 100% puro, robusta. Esses números, pessoal, que aparecem aqui, olha, na lateral, são os lotes dos cafés. Então, são esses lotes que estão aqui que a gente colocou exatamente para que você, caso tenha comprado qualquer um desses produtos aqui, você pode ir lá devolver e receber seu dinheiro de volta, viu? O que que tinham nesses cafés aqui? Eles estavam com impurezas acima dos limites permitidos por lei. Vamos entender melhor? Vamos ver? Para aumentar o volume do produto, os grãos de café eram substituídos por excesso de cascas e paus. Esses resíduos eram, então, torrados como se fossem legítimos grãos de café. Em julho, o Ministério da Agricultura também detectou problemas em 26 marcas durante uma outra operação aqui no DF e em mais três estados. Algumas dicas para evitar ser enganado na hora de comprar o café são Não leve produtos muito abaixo do preço normal e procure sempre o selo da Associação Brasileira da Indústria de Café na embalagem. E olha, nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. É o setembro amarelo. Aqui no Brasil, em média, 38 pessoas tiram a vida por dia. Por isso, prestar atenção no outro e estender a mão é fundamental. E a gente mostra agora ações desenvolvidas aqui em Brasília que estão ajudando a evitar o aumento desses tristes casos. Josinaldo ainda se emociona quando lembra da esposa. Ela morreu em fevereiro deste ano. Depois desse momento triste, o pedreiro entrou em depressão e chegou a ter pensamentos suicidas. Perdi o sentido, né? De querer continuar já, né? Boa, Vanessa. Importante essas mudanças que você está fazendo aí, tá? Josinaldo está superando a doença com ajuda médica. Estão melhorando já. Eu consigo falar, eu não conseguiria nem falar aqui na frente de vocês. Foi um projeto do SECONSE, Serviço Social da Indústria da Construção, que ajudou o Josinaldo. A ação acontece desde maio e leva atendimento médico, de assistência social e psicossocial aos trabalhadores da área. Eu percebo que as palestras levam a informação necessária para que as pessoas identifiquem ou não, né? Se estão deprimidas, se estão ansiosas, se estão com ideação suicida. Nós temos muitos casos, né? E muitas das vezes eles ficam com vergonha de estarem comentando, de estar relatando o seu problema, né? Com medo de alguma represária, alguns amigos comentarem. Mas está tendo uma demanda muito grande. Dados do Ministério da Saúde revelam que em 2022, 14.300 pessoas se mataram. Para dar assistência e acolhimento, o SUS oferece em seus serviços a rede de atenção psicossocial. O CVV, Centro de Valorização da Vida, também presta serviço gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Essa pessoa vai encontrar um voluntário que vai conversar com ela pelo tempo que ela quiser, da forma que ela quiser. Porque quando a gente fala, a gente também se ouve. E no que a gente vai se ouvindo e a gente vai tendo ali espaço para a gente se expressar livremente, muitas vezes a gente vai encontrando as respostas. Olha, o número do CVV é o 188. O serviço funciona 24 horas, sem custo de ligação. O DAB, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional daqui do DF, convocou hoje quase 2 mil candidatos para enviarem a documentação para habilitação no programa habitacional do GDF. A Vitória Mello está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Que documentação é essa, Vitória? Boa noite. Oi, Kenzo. Boa noite a você, boa noite a todos. O edital foi publicado hoje no Diário Oficial. A CODAB convocou 1.973 candidatos para enviarem a documentação para habilitação de programas habitacionais do governo. O objetivo é fazer a verificação e validação dos dados inseridos lá no ato da inscrição. O processo deve ser feito pelo aplicativo CODAB Cidadão. E após enviar essa documentação, é preciso aguardar uma análise. A lista dos convocados e também de toda a documentação está lá no site da CODAB, que é o codab.df.gov.br. Kenzo? Vitória, pelas informações e pela atualização, então. E olha, uma iniciativa para reduzir a fila do INSS. O governo começou a ligar para os segurados. No DF, são mais de 28 mil pessoas à espera. Metade aguarda o auxílio em capacidade temporária. A expectativa é que a maioria das perícias do tipo seja substituída pela apresentação de atestados médicos. O Roney teve um descolamento na retina, precisou de cirurgia e aguardou por cinco meses para conseguir ser afastado pelo INSS. O processo todo foi tão desgastante que ele desistiu de tentar. Se eu passei cinco meses no ano passado, não recebi um centavo. Quando eu vi que não ia sair nada, que não veio nada, é melhor voltar a trabalhar. Porque se eu ficar esperando pelo INSS, eu não vou receber nada. Para você que ainda enfrenta essa espera, tem boa notícia. O INSS começou a ligar hoje para quem está no aguardo há mais de 45 dias para receber a concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Dos mais de um milhão de brasileiros que aguardam na fila, cerca de 80% são casos do tipo. Com tanto golpe correndo solto por aí, atenção para o número que vai aparecer na tela. É o DDD 011-2135-0135. A partir da ligação, é possível antecipar o atendimento ou confirmar a data da perícia médica. Se você não atender, ficar com medo de ser uma armadilha ou tiver alguma dúvida, é só ligar para 135. O órgão também se comunica por SMS no contato 28041. E fique atento porque os atendentes não pedem número de documentos, dados bancários ou foto. Com esse mutirão, o governo espera que até dezembro, todas as pessoas que estão na fila não esperem por mais de 45 dias, que é o tempo previsto por lei. O desafio é grande, são mais de um milhão de brasileiros no aguardo. Entre eles, 250 mil pessoas com deficiência que esperam passar por avaliação para receber o benefício de prestação continuada. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, explica que a ideia é inverter a lógica e tornar a perícia uma exceção. Nós vamos ligar para o cidadão, claro, aquelas pessoas que têm o contato atualizado, nós vamos encontrá-lo, e vamos perguntar para ele, olha, o senhor tem uma perícia para daqui a 90 dias. Vamos trocar por atestado médico? O senhor pode incluir o atestado médico no aplicativo? Isso vai ser feito? Obviamente que existem riscos, que a gente calculou, de fraudadores e outras pessoas que sempre estão à espreita de uma oportunidade. O prazo máximo para receber o benefício depois é de 180 dias. Se houver negativo, o segurado tem 15 dias para entrar com um novo pedido. Sete horas e cinquenta minutos e o sol, hein, gente? Trabalhando a todo vapor nos últimos dias e a gente está como? Sofrendo muito. Mas hoje teve um alívio, teve chuvinha. É difícil ver a pista de corrida do Parque da Cidade assim, tão vazia. É que o calor não está dando trégua. O plano piloto teve nesta segunda-feira a temperatura mais alta do ano, 34,8 graus. Só uma água de coco, para se hidratar bem, e protetor solar também, né, porque evitou um câncer de pele aí. Quem se arriscou na caminhada só pensava em uma coisa. Uma água de coco, uma água, né, e um banho para refrescar. Deu até inveja do Marcos nesta ducha gelada. É, a gente procura tomar banho, né, e beber bastante água, né. Mas o tempo parece que virou. O céu nublado seria um sinal de chuva? Que vem a chuva logo para diminuir esse calor, essa sensação térmica quente que está. E ela finalmente caiu em algumas regiões do DF. No Guará já tinha até gente andando de guarda-chuva. No Grande Colorado, o Rafael Louvor comemorou. Glória a Deus, olha aí a chuvinha. Nossa, que coisa boa. E no recanto das emas, a festa foi do Célio Moura. É chuva, galera. Chuvinha boa, que no DF. A previsão do Inmet é que as pancadas sejam mais volumosas a partir de quarta-feira. É que uma frente fria vai avançar pelo centro-sul do país, aumentando a nebulosidade aqui no Distrito Federal. E o resultado da combinação calor e alta umidade é a chuva. Com a meta-nebulosidade, vai bloquear um pouco a radiação solar e, consequentemente, teremos aí um declínio da temperatura aqui no DF. Que hoje está em torno dos 36, no final de semana em diante pode chegar aos 30 graus e ficar um alívio, né? Porque o calor está muito intenso. Mas foi só um refresco. Ainda estamos em alerta para a onda de calor e baixa umidade do ar. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais, a partir das sete, meia da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.